Muito obrigado Sr. Secretário, muito boa tarde novamente a todos os Srs. Deputados, agradecer também aos Srs. Peticionários trazerem-nos aqui esta questão. No que diz respeito a esta petição que pedia o fim do abate indivíduo de espécies arbóreas em Alvalade, vamos votar favoravelmente as recomendações da 4ª Comissão. No entanto, não podemos deixar de referir que é fundamental que tanto a Câmara Municipal como as Juntas de Freguesia tenham uma política de manutenção e preservação das árvores da cidade que apenas em último recurso recorra ao abate. Infelizmente, com demasiada frequência, temos sido confrontados com situações e notícias e denúncias não só de podas excessivas como podas mal executadas e com abate de árvores. Uma verdadeira cidade verde tem que saber cuidar das suas árvores. Os benefícios das árvores adultas e saudáveis são vários, já vários Srs. Deputados aqui também os referiram, não só em termos paisagísticos, também são muito importantes para o habitat de várias espécies mitigar as ondas de calor, e também, como nos dizem os estudos científicos, há que salientar que uma árvore adulta absorve, em termos absolutos, muito mais carbono do que uma árvore recém plantada. E, portanto, não obstante ser totalmente verdade que a Câmara Municipal de Lisboa, nos últimos anos, tem plantado milhares de novas árvores pela cidade, a verdade é que ainda vão passar algumas décadas até que estas árvores atinjam a idade adulta, e, portanto, temos que nos esforçar para tentar manter ao máximo uma comunidade arbórea o mais heterogênea possível, no que se refere aos tratos etários, se efetivamente quisermos levar a sério as metas de neutralidade carbónica que estabelecemos. Obrigado.